E aí, galerinha! Jovem a Mercedes de Roblox! E eu tô aqui com a minha mãe! Fala, galerinha! Aqui é a Ana Mineblogs! E também com o meu pai! Oi! Aqui é o Jack Mineblogs! E hoje estamos aqui no BloxBug para trabalhar e ganhar dinheiro para a gente construir a nossa nova casa! Isso mesmo, pessoal! Queremos agradecer muito porque fizemos... 300 mil inscritos! Muito obrigada, pessoal! Muito obrigada, gente! Muito obrigada, gente! E, pessoal, estamos construindo uma nova casa com a ajuda dos inscritos e dos fãs! Estão até nos doando donativos, que são os dinheirinhos aqui do jogo para ajudar a construir mais rápido essa casa, pessoal! Não é, Vi? Isso mesmo! Vocês são muito fofos, pessoal! Vocês são lindos! Então, vamos trabalhar, pessoal! Vamos lá! Vamos teleportar! Vamos teleportar aqui para o nosso primeiro trabalho, que vai ser... No supermercado! E, galera, já estamos aqui trabalhando! E o que é que é para fazer nesse supermercado? Eu vou dizer para vocês! Vocês têm que primeiro pegar essa sacolinha! E aí você vai... A pessoa... Aqui, essa menininha vai botando as comidas que ela pegou! E aí a gente vai botando na sacola! A gente vai clicando no E, né? Sim! Certo! Pessoal, eu estou aprendendo aqui a trabalhar no supermercado! Aí a gente tem que ir no dono e foi! E às vezes acaba a sacolinha e a gente vai ter que ir lá para pegar no estoque de novo! Isso mesmo! Sério? É! Tem que pegar mais sacola! Tem que pegar mais sacolinha! Gente, que bonitinho, pessoal! Vamos ver o que eles estão comendo? Aqui... Nossa, eu encontrei o bacon hair aqui! Sério? Sim! Aqui, uma lata de feijão, uma maçã... Pronto! Obrigada! Ei, moça, você não pagou! Volte aqui! Eles não pagam, não, né? A gente trabalha de graça! Ai, gente, só no final que a gente recebe! Sim! Tá, vou pegar aqui! Nossa, as coisas estão muito caras! Você viu o preço dessa latinha de pêssego? Nossa! Vamos lá! Bom dia! Fui promovida! Já? Sim! Eita! Já foi promovida? Já! Nossa! Então você vai ganhar muito dinheiro? Sim! Então eu vou ganhar aqui muito dinheiro! Porque a gente vai doar tudo pra você, Vi! Pra gente construir a casa, porque a gente vai morar na sua casa, hein? E, gente, eu não quero dar muito spoiler, mas a casa tá ficando muito linda! Sim, pessoal, a casa tá ficando muito linda! Vai ser a mansão Mineblo! É isso mesmo! Eita! Então, pessoal, já cansei de trabalhar no mercado! Vamos procurar outro emprego! Galera, já estamos aqui na hamburgueria, hein? E vamos fazer aqui hambúrguês! Na verdade, vamos fazer... A gente vai... Servir hambúrguês, né? Tá, vamos lá! Ai, a gente ficou careca! Só com bonézinho! Ah, sim! Que bonitinho, gente! Todo mundo gêmeo! Todo mundo bonitinho! Tá, ele quer um hambúrguer clássico, uma batata frita e um refrigerante! Olá! Olá! Você quer um hambúrguer? Tá aqui o seu hambúrguer? Nossa, ela quer um hambúrguerzão, hein? Bom apetite! Ai, que hambúrguer gostoso! Eu acho que eu vou é comer o hambúrguer do cliente! Não, não pode! Desculpa, errei o pedido! Não brinca comigo! Deixa eu ver essa aqui que é uma batata frita! E, gente, olha só! Ele quer aqui um hambúrguer bem grande com várias coisas e um refrigerante muito delicioso! Agora tá me dando até água na boca! Ai, que delícia! Se isso aqui fosse o McDonald's, como é que seria o atendimento? Ih, não sei! Bom dia, senhor! Tudo bem? Bom dia! O que o senhor desejou hoje? Ok, obrigado! Você quer o quê? Eu quero um hambúrguer! Eu quero um Big Mac! Ok, obrigado! Alguém errou o pedido! Fui eu! Quem errou o pedido? Eu! Gente, eu tô com medo de ser demitida no meu primeiro dia aqui na hambúrgueria! Gente, as pessoas estão gostando do meu trabalho, hein? Então, gente, eu tô da hora aqui! Gente, tá lotada essa... Meu Deus! Não para de aparecer, gente! Essa lanchonete aqui tá bombando! É bem famosa, né? Ele quer um hambúrguer e uma batata... Opa, uma batata frita! Ele quer esse aqui! Dois hambúrgueres, afastas e queijo molho especial, cebola e picles, não um pão com gergelim! É o Big Mac! Foi promovida! Seio! Que legal! Vou ficar tão feliz que eu vou embora! Vamos procurar um pedido! Gente, acho que já tá bom! Tô cansada de dar pedido! Ganei 46 dinheirinhos! Então, que tal a gente ir pra outro trabalho e que tal a gente ir pra mecânica? Ah, eu quero! Vou barra! Eu gosto, eu gosto! Então, vamos lá teleportar! Eu quero consertar os carros, quero consertar as motos... Sim, é ali na frente, mas vamos teleportar que é mais rápido! Então, pessoal, estamos aqui na mecânica e esse menininho que é que pinte a moto dele de preto! Então, eu vou pegar aqui a tinta preta... Gente, olha a nossa roupa! Caiu um monte de graxa na nossa roupa! Gente, caiu muita graxa! Olha aqui, Vi! Até o nosso braço! Eu tô toda suja de graxa, pessoal! Será que eu vou saber trocar pneu? Tá, eu consegui! O meu cliente pediu pra pintar a motinha dele de verde! Sim, agora esse moço... Eu acho que eu consegui! Consegui! Conseguiu! Tá, esse moço... Chegou um monte de vermelho! Nossa, olha as motos! Vou pintar! Nossa, chiques! Eu não sei se a gente consegue pintar! Muito chique mesmo! Tá aqui, tô pintando, tô pintando! Tô pintando uma motinha de vermelho! Ai, que bonitinha essa motinha, gente! Ai, que fofo! Mas, galera, olha só! Esse moço que a gente conseguiu pintar essa moto de vermelho e a moto já é vermelha! Ai, vai ter que passar outra tinta por cima! Eu acho que essa tinta não tá muito boa! É porque ele quer um vermelho, mas vermelho! É, entendi! Tô pintando! Gente, que cor de motinha bonitinha! Muito fofinha! Ah, ele quer roxo! Parece de sereia! E o meu aqui quer preto! Tá, vamos ver! O meu cliente... A minha cliente é uma mulher! Ela quer que a moto dela fique roxa! Já pintei! Eu também! Da cor da blusa dela! Sim, aí a gente pega e clica em Done na tela do computador e pronto! E libera o cliente! Aí, a nossa tá movimentada, hein? Tá muito movimentada! Todo mundo da cidade tá pintando a moto! E é cada motona! Não é? Pronto! Muito obrigada! Passar bem! Tchau! E volte sempre! Todo dia eles tão vindo pintar a moto aqui! Esse daí quer gasolina? Gasolina, tá! Gasolina é aqui, ó! Onde, Vi? Aqui é a gasolina! Ai, que fofinho, gente! Eu acredito! Ok, vermelho! Olha só, Vi! Ai, que bonitinho! Olha o que eu tenho na minha mão! Uma coisinha de pôr gasolina! Ai, que fofinho! Gente, eu não acredito! É sério! Olha a moto que a Vitória tá cuidando! Caramba! Gente, isso aqui é muito fofo! É muito real, gente! Agora a Vivi pegou uma lambretinha! Pronto! Sim! Olha ele! Fantástico! Fantástico! Não, não quero mais! Esse aqui também quer gasolina, gente! Vamos lá! Por enquanto, os meus clientes só querem que pinte, não querem gasolina! Nossa, mas ficou bonito! Nossa, a Vitória é rápida! Eu tô gostando! Ah, gente! Olha essa motinha! Ah, acho que vou fazer uma mecânica pra Vitória! Ai, que linda essa cor! Eu já tive um cliente assim! Gente, olha que moto linda! Azul! Não, é bem! Olha a moto que a Vitória vai tomar conta agora! Nossa! É a moto Blockster! Blockster! Que motona! Nossa, é uma 500 cilindrada! Ah, eu gostei desse trabalho, gente! Olha que lindo! Muito bonita! Verde, muito bonita! Muito legal! Tá, agora ele quer que troque o pneu! Então, vamos lá! Vamos ver a Vitória trocando o pneuzinho! Eu quero... Ele quer esse aqui! Quero ver! Oi, moço! Eu acho que eu vou... Já que eu tô aqui rondando, eu acho que eu vou ser o chefe! Chefe? É, bom! Sempre tem que ter um chefe! Ah! E aí, funcionária? Você está pintando tudo direitinho? Tô pintando tudo direitinho! E o senhor está sendo muito bem atendido? Consegui! Excelente! Agora, ele disse que sim! Vamos ver o da Vitória! Gasolina! Uhul! Finalmente, né, gente? Vamos falar com esse cliente! Eu não tô conseguindo pintar essa moto! É porque... Sério? Ora, eu não tô conseguindo pintar! Vivi, esse cliente disse que é pra namorada dele, que era pra pintar de vermelho a Lambret... Não, tá faltando a gasolina! Ah, esse aqui que é porque troca o pneu! Quem, Jack? É que troca o pneu! Vamos lá! O pneu é esse daqui, ó! Eu não sou o Jack, não! Eu sou o chefe! Pois, vai lá, chefe! Troca o pneu! Não, eu é que mando! Vai lá, troca o pneu! É esse pneu aqui, ó! Você tem que trocar! Lá, logo! Troca o pneu! O pneu que o seu cliente quer é esse daqui, ó! Qual? Esse da ponta! Olha, eu preciso fazer até novos pedidos, é verdade! Tá, ele quer vermelho! Será, gente? Não é esse, não! É sim! É? Uhum! Tá, eu clico aqui... Pronto! Tô botando o seu pneu! Aí você tem que botar... Pegar outro... Ih, murchei a moto dele! Ih, não gostou, não! Eu fiz foi furar o pneu dele! Furei o pneu da moto dele, ele saiu... Fui promovida! Então, pessoal! Esse foi mais um dia de trabalho e a gente ganhou bastante dinheirinho... Sim, pessoal! Pra gente construir a nossa casa! Na verdade, não a nossa casa, a nossa mansão! Mineblocks! Sim, pessoal! Estamos construindo graças a vocês, inscritos! Um beijo pra todo mundo que tá ajudando nessa construção! Nós vamos fazer um encontrinho de 300 mil inscritos na casa nova! Então, se você não é inscrito, se inscreve no canal, ativa o sininho da notificação pra não perder as novidades do canal! O próximo vídeo de Blocksburg já vai ser na mansão nova! Isso mesmo! Então, não percam! É a casa mais linda que eu já vi na vida, pessoal! É verdade! E é graças a vocês que estão ajudando! A gente ficou, assim, surpresa porque tem até pessoas de fã-clube que estão ajudando a construir! Gente, vocês são muito fofos! Muito obrigada por tanto carinho, né, Vi? Isso mesmo! Então, se vocês gostaram do vídeo, já deixa o seu... Like, like, Mineblocks! Like, like, Mineblocks! Até o próximo vídeo! Tchau! Tchau, galerinha! Tchau, tchau, pessoal! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma